Olá, você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Além das campanhas Outubro Rosa contra o câncer de mama e Outubro e Novembro Azul contra o câncer de próstata, neste mês nós temos a campanha Dezembro Vermelho contra a AIDS, né? Ou a prevenção à AIDS, uma campanha sobre prevenção à AIDS. Como nós já estamos no finalzinho do mês de dezembro, eu achei interessante trazer aqui no canal algumas produções da teledramaturgia que abordaram o tema Personagens com HIV e AIDS. Será que a gente já teve, assim, histórias suficientes para esclarecer o público de como se proteger contra a doença ou então de como ter uma vida normal, tranquila, mesmo já tendo contraído o vírus? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta, onde eu elenco algumas histórias, né, de minisséries e telenovelas que abordaram HIV e AIDS. A emissora pioneira na abordagem do tema foi a Extinta Manchete, que em 1987 exibiu nada mais nada menos do que duas produções onde existiam personagens que tinham a doença, né, o vírus HIV. Então, a primeira novela foi o Corpo Santo, escrita por José Louzeiro e Cláudio McDowell, uma trama que tinha como protagonista a Cristiane Torlonio, o Reginaldo Faria e a Lídia Bronde. E nessa novela tinha uma personagem chamada Marina, ela era uma prostituta, e quem fazia essa personagem era a atriz Eliane Narduch. Ela contraiu o vírus HIV através do sexo. Mas, logo em seguida, a trama substituta de Glória Pérez, Carmen, abordava por um outro viés. A personagem Rosimar, da atriz Tereza Amayo, ela contraiu o vírus HIV através de uma transfusão de sangue. E era muito interessante abordar essa outra vertente da doença, porque a personagem, ela era acima de qualquer suspeita, dona de casa, mãe dedicada, casada. E aí tinha todo um drama envolvido, né? E abordar esse tema no boom da AIDS, na década de 80, era muito ousado e muito importante também, porque a AIDS provocava muito medo, né? Muito alvoroço, as pessoas ficavam desesperadas, elas não sabiam como se proteger, achavam que o beijo fazia contrair o vírus. Então, era uma loucura naquela época. Então, os anos 80, era uma coisa de descoberta, ninguém sabia o que era direito. Os anos 90, as pessoas já sabiam, mas encaravam como uma sentença de morte. E em 1991, a Globo estreou O Portador, uma ministra em oito capítulos, escrita pelo Herval Rossani e José Antônio de Souza, protagonizada pelo Jaime Periar, que fazia o personagem Léo. Ele era um empresário que contraía o vírus através de uma transfusão de sangue também. E a história da minissérie era justamente essa. O protagonista procurando durante os seus oito episódios quem foi que o contaminou, quem foi que doou sangue pra ele e acabou contaminando-o. Por que isso era importante? Ele precisava chegar até essa pessoa e dizer pra ela que ela não podia mais fazer nenhum tipo de doação, porque ela tinha o vírus e ela poderia passar esse vírus para outras pessoas. Então, era uma minissérie bem interessante e teve um final positivo, feliz, porque o personagem Léo acabou com a namorada, né, que ele era por quem ele era apaixonado, mostrando que depois da AIDS a vida amorosa de uma pessoa poderia continuar, né? Ele soro positivo, ela soro negativo. Então, um casal soro discordante. Em 1997, a novela Azazá, que foi ao ar às 19 horas, de autoria de Lauro César Muniz, também abordava o tema através da personagem Jaqueline, vivida pela atriz Adriana Londonho. O autor disse em entrevistas que ele precisava abordar esse tema, porque ele tinha perdido um filho pra AIDS no ano de 1992. Cinco anos depois, ele conseguiu colocar esse tema na novela dele e teve uma participação especial da Sandra Brea no último capítulo da trama, dando uma mensagem de amor, de esperança, de otimismo, né, que viver com a doença não era uma sentença de morte, porque ela, na vida real, tinha contraído a doença e foi uma das primeiras artistas a assumir tranquilamente a doença e se envolver em projetos de luta contra a AIDS. Infelizmente, a atriz Sandra Brea, ela veio a falecer no ano de 2000. Em 1999, a Malhação, ela deu uma reformulada, transformou-se em Malhação Múltipla Escolha. Essa temporada foi maravilhosa, tinha personagens cativantes, muito carismáticos, uma história deliciosa de se acompanhar e tinha a personagem Érica, vivida pela Samara Felipo. Essa temporada, ela, então, abordava, né, a AIDS ali entre os jovens. A Érica era uma estudante, cheia de vida, afim de namorar, beijar na boca, transar... E aí, ela acaba descobrindo que contraiu o vírus HIV através de um namoro rápido com um dos personagens que era um dos seus namorados do passado. Ela se apaixona pelo Touro, o personagem do Roger Gobet. Os dois vivem em um drama ali, quando ela descobre a doença. Mas, no final, eles se aceitam, né? O Touro consegue entender como que pode conviver com uma parceira HIV positivo e os dois têm um final feliz. Foi muito importante essa personagem, eu acho que tanto para a atriz Samara Felipo quanto para o público, né? Foi uma abordagem séria muito bem feita e alertou muitas pessoas com relação ao HIV AIDS. Foi a partir desse momento que as coisas começaram a ficar menos nebulosas em relação ao vírus. No ano 2000, a TV Record também abordou o tema na novela Vidas Cruzadas, uma novela de Marcos Lazzarini e Escila Pedroso, e o personagem era o Amaro, vivido também pelo ator Léo... Ou melhor, pelo ator Jaime Periardi. Só que nessa novela ele era um vilão, um crápula, ele era um marido infiel, tinha várias amantes, e acabava levando o vírus para dentro de casa, para a cama dele, onde ele contaminava a própria esposa Leonor, vivida pela atriz Marta Mellinger. No ano de 2006, a novela Páginas da Vida, de Manuel Carlos, com o seu traquejo para falar de cotidiano, né? De assuntos delicados, com muita propriedade. O personagem em questão era o Gabriel, feito pelo ator Miguel Lunardi. Ele contraia AIDS através do vício em drogas, e ele ficava, então, internado em um hospital religioso, né? Comandado por freiras. E era proibido que pessoas com o vírus HIV ficassem internadas ali. A madre superior, ela era muito rigorosa, não aceitava, e ele acabava ficando internado sem que ela soubesse, né? Porque o médico infectologista Diogo, feito pelo ator Marcos Paulo, conseguia uma vaga para ele e fazer com que ele ficasse sendo cuidado pela noviça Lavinha, feita pela Letícia Sabatella. E daí surgia um sentimento entre a noviça Lavinha e o personagem. Era uma história, uma trama, né? Que muito prometeu dentro da novela Páginas da Vida, dentro daquela trama ali, onde tinham muitos personagens. Infelizmente, Manuel Carlos não conseguiu desenvolver como ele gostaria a história, mas prometeu, não cumpriu, mas foi muito interessante essa abordagem. Se tivesse sido levado ao pé da letra, como ele imaginava, teria sido incrível. No SBT, em Amigas e Rivais, a versão brasileira para a mexicana Amigas e Rivales, escrita pela Letícia Dornelles, tinha usado a personagem Olivia, mimada, rica, filhinha de papai, que tinha tudo o que queria na hora que queria, não tinha limites, contraiu o vírus HIV também, por transar sem proteção. Em 2008, a autora Cristiane Friedman, uma expert no tema, abordou em Chamas da Vida, a sua novela daquele ano, o tema, através do personagem Guilherme, feito pelo Roger Gobet, que já tinha vivido situação parecida em Malhação, mas ele não tinha, ele era HIV negativo, no caso, né? Dessa vez, ele era positivo, ele tinha que dividir esse fardo, esse peso com a mulher que ele amava, a Michelle, feita pela Luisa Curvo, mas ele era um homem forte, um bombeiro, cheio de saúde, cheio de vontade de viver, conseguiu aí controlar a sua doença, o seu vírus, e teve um final feliz com a Michelle. Também na Record, também da Cristiane Friedman, Vidas em Jogo de 2011. A autora, mais uma vez, abordava o assunto por um outro viés, dessa vez, um personagem vilão, né? Um bandido, o Kleber, do Sandro Rocha, ele tinha o vírus HIV, e ele estuprava a personagem Andréia, da Simone Spoladori, que tinha uma vida tranquila, ao lado do marido, e acabava vendo a sua vida ruir, depois de ter sido violentada e diagnosticada com HIV. A personagem Regina, que era vilã da história feita pela Beth Guar, também contraia o vírus, ao se envolver, né? Amorosamente e sexualmente com o personagem Kleber. Então, aí, a gente teve dois viés, né? Um da violência sexual, e o outro de sexo sem proteção também. Em 2013, na novela Amor à Vida, do Valsir Carrasco, a abordagem, ela foi um pouquinho vergonhosa, porque Amor à Vida era uma trama, onde o cenário principal era um hospital. Então, a intenção do autor era abordar o maior número de doenças e problemas de saúde possíveis. Só que o Valsir, ele tem um pequeno problema em abordar, assim, temas sérios, né? E que são muito importantes para a saúde pública. Ele nunca consegue atingir a contento nas histórias dele, como deveria ser abordado os temas. Então, com relação ao HIV, também foi uma vergonha alheia total. A personagem Inayá, da atriz Raquel Vilar, ela tinha o vírus e acabava fazendo sexo sem proteção com vários homens. Aí, numa cena deprimente, assim, constrangedora, uma fila imensa de homens vai fazer o teste porque transou com a personagem. Então, achando claro que a personagem era extremamente promíscua e tinha feito sexo com praticamente todos os homens do hospital, todos os colegas dela, sem proteção. Então, foi muito mais uma chacota mesmo do que algo mais sério, assim, não foi desenvolvido de uma forma correta, ao meu ver. Em 2015, novamente, A Malhação, agora escrita pelo Emanuel Jacobina, abordava o tema através do personagem Henrique, feito pelo ator Tales Cavalcante. Ele era um personagem que nascia com a doença, né? Era soropositivo de nascença e tinha um relacionamento com uma menina que era soronegativo, né? HIV negativo, mais uma vez abordando aí a história do casal soro discordante. Essa trama, ela foi muito criticada porque não foi feita numa pesquisa minuciosa. Eu não assisti muito bem, mas eu ouvi vários burburinhos a respeito, li algumas matérias, parece que também não foi uma abordagem a contento. Ainda em 2015, tivemos a novela Totalmente Demais, de autoria de Rosane Sbartman e Paulo Raume. Nessa trama, tinha a personagem Carolina, feita pela Juliana Paz, que sonhava em ser mãe, em ter um filho e ela decide então adotar uma criança. Ela se apaixona por um menino negro, fofo, de mais ou menos uns 9, 10 anos de idade e ela decide adotar ele. Só que além dele ser negro e por esse motivo bastante rejeitado pelas famílias que querem adotar, ele também era um menino HIV positivo, que tinha o vírus desde criança. E aí, a Carolina entrou nessa batalha para ter um menino e para aceitar ele com todos os cuidados necessários para cuidar dele com toda a demanda de um menino com esse tipo de doença crônica, como se fosse uma diabética que precisa sempre ser cuidada, medicada. E foi um acerto, uma abordagem muito bonita feita pelos autores já na reta final da trama. O menino Gabriel era vivido pelo ator Mirim Icaro Silva. E fechando então essa lista de abordagens sobre o tema HIV AIDS na teledramaturgia, nós tivemos em 2017 a novela das 11 ou Super Série Os Dias Eram Assim de autoria da Alessandra Poggi e da Angela Chaves. As duas autoras, elas abordaram de uma forma muito bem feita, ao meu ver, foi uma das melhores abordagens do tema na teledramaturgia através da personagem Fernanda feita pela Júlia Dallavia. Eram os anos 70, 80, onde a AIDS realmente, como eu já falei no início, era uma sentença de morte, ninguém sabia do que se tratava. Na verdade, não era nem uma sentença de morte, era algo totalmente desconhecido e na década seguinte virou uma sentença de morte quando a pouca informação chegou nas pessoas, né, de que realmente era fatal e coisa e tal. Mas ali, foi abordado o início da AIDS, a descoberta, ninguém sabia direito o que era e a Júlia Dallavia arrasou em todos os momentos da descoberta, da doença, né, passando pela debilidade da personagem e era uma personagem que apesar de tudo ela não se vitimizava, isso era muito interessante, ela assumia as atitudes dela e também ela contraiu a doença através do sexo livre, né, sem proteção, na verdade, mal existia a proteção, não se falava tanto disso, mas foi uma abordagem ótima. as cenas da personagem ao som de Marina Lima, né, da música Eu Não Sei Dançar eram lindíssimas, muito emocionantes mesmo e eu fecho, então, esse vídeo com essa última abordagem Os Dias Eram Assim. Até o momento ainda não tivemos uma nova história com o personagem que tenha, né, o vírus HIV AIDS ou que ele tenha contraído e eu acho interessante que seja falado cada vez mais e mais. A gente está em 2019, quase 2020 e eu acho que ainda falta ser falado, por exemplo, um personagem do início ao fim que já tenha essa doença, que já tenha o vírus e que tome seus remédios e viveu normalmente e mostrar durante toda a história como que ele deve se proteger e como que vive, assim, um personagem comum que tenha esse vírus aí. Eu acho que merece novas abordagens e abordagens mais fortes, assim, mais incisivas. E é isso. Por hoje, eu fico aqui, eu volto no próximo vídeo espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, me siga nas redes sociais, me compartilha e é isso. Um beijo, fui!